Item de número 8, processo 48.500.0045.52.2002.45. Trata-se do atendimento ao limite de potência instalada da pequena central hidrelétrica telegráfica otorgada à empresa Telegrafica Energia S.A., localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal, estado do Mato Grosso. Relator é o diretor Reive Barros dos Santos. Em 15 de dezembro de 2015, a Resolução 693 regulou a realização do mecanismo de compensação de sobras e déficit. Desculpe. Eu estou tentando abrir o meio, não estou conseguindo. É, só entrando de jurada sempre aqui. Oito aqui. É oito, sim. Fala lá embaixo. Em 18 de dezembro de 2002, a PCH Telegrafica foi otorgada por meio da Resolução 725 às empresas Magi Energia Linear Participações e Incorporações Limitada e MCA Energia e Barragem Limitada, integrantes do consórcio Juroena. Em 7 de março de 2005, a usina foi contratada no âmbito do Proinfa, conforme o contrato Proinfa CT053 de 2005. Em 26 de março de 2006, por meio da resolução autorizativa 544, a autógrafa dessa usina foi transferida para a empresa Telegrafica Energia S.A. Em 24 de junho de 2011, por meio do despacho 2658, em atendimento da solicitação da Telegrafica, as características técnicas e o cronograma de implantação da PCH Telegrafica foram alterados, passando a usina a ser constituída de 3 unidades geradoras, mantendo a potência instalada de 30 MW, com potência líquida, declarada de 28,5 MW, e operação comercial até 25 de julho de 2011. Em 27 e 28 de março de 2012, foi realizada a fiscalização nas instalações da PCH Telegrafica pela Agência de Regulação do Distrito Público, delegado do Estado de Mato Grosso, a agência que mantém o convênio de descentralização com a ANEL, em seu relatório de fiscalização, o relatório do PCH Telegrafica 04-2012, a agência parte integrante do termo de 004-2012, de 11 de maio de 2012, foi constatado que a potência instalada da usina era divergente do que fora otorgada pela ANEL, uma vez que a PCH dispõe de 3 unidades de 10,5 MW, associada a 3 geradoras de 10,350 MW. Em 8 de janeiro de 2014, no meio da carta 442, a CEMAT solicitou esclarecimentos à SRD acerca da alteração do montante do sistema de distribuição, MUSE, contratado, em razão da ultrapassagem do limite de potência injetada no sistema de distribuição por parte da PCH Telegrafica. Em 22 de janeiro de 2014, por meio do memorando 020-2014, a SRD solicitou à Suprema de Desregulação de Designação, SRG, avaliar os rebatimentos do valor de potência injetada no sistema elétrico da PCH Telegrafica, ressaltando a aplicabilidade do percentual de redução na tarifa de uso, seu enquadramento com o PCH e eventual necessidade de retificação do seu ato de autógrafo. Em 24 de janeiro de 2014, por meio do memorando 09, a SRG informou à SRD que, em virtude de sua complexidade e amplitude regulatórias, o tema seria analisado em conjunto com a Superintendência de Fiscalização, SFG, a Superintendência de Gestão de Estudo e Idolo Energético, antiga SCGH, e de Concessões e Autorizações da SCG. Para tratar da questão, a SRG instaurou o processo administrativo específico, que se encontra ainda em fase de instrução naquela superintendência. Vale ressaltar também que a SRG solicitou e foi aberto outro processo administrativo para tratar do mesmo tema. Em 13 de janeiro de 2014, por meio do memorando 09, a SFG relatou à Superintendência de Concessões e Autorizações que a potência instalada da PCH telegráfica ultrapassava o limite de 30 megawatts, conforme comprovado tanto pelos testes da capacidade de geração realizada pelo agente, como pelos dados do histórico de geração da usina. Em 16 de janeiro de 2014, por meio do ofício 964, a SCG notificou a telegráfica sobre traços e constatações e para que apresentasse as suas considerações. Em 1 de janeiro de 2014, por meio da correspondência ao ofício TE-027, a empresa telegráfica instada pela SCG manifestou-se quanto ao fato apontado pela SFG. Em 24 de janeiro de 2014, em reunião entre a empresa telegráfica representante da SCG e da SFG, e da antiga extinta SGH e da Procuradoria Federal de Juntanel, foi solicitada a telegráfica o complemento das informações previamente encaminhadas, o que foi feito em 1 de setembro de 2014, por meio da correspondência ao ofício TE-038-2014. Em 9 de outubro de 2014, a telegráfica encaminhou o relatório SIN R25-2014 sobre o segundo ensaio para a comprovação da potência instalada e potência líquida, realizada em 13 de agosto de 2014, cujos resultados indicaram, após as correções, para os parâmetros nominais de fator de potência e queda líquida da usina, a capacidade instalada do empreendimento no valor de 29,7 MW, ligeiramente abaixo da potência otorgada de 30 MW. As análises dos argumentos apresentados pela notificada constam do memorando 218 da SCG, emitido em 25 de novembro de 2014, e do parecer 0273 da Procuradoria, emitido em 27 de maio de 2015, e também do memorando 172 da SCG, emitido em 26 de junho de 2015. Em 16 de setembro de 2015, por meio das correspondências do ofício TE 038 de 2015, a interessada encaminhou informações complementares referentes aos dados técnicos de novo ensaio do desempenho efetuado, material encaminhado em 28 de setembro de 2015, tendo a SCG remetido os autos para a nova análise da SFG, que sugeriu submetê-los também à SCG, dado a natureza do assunto. Em 7 de março de 2016, após a manifestação da SCG, a SCG concluiu, por meio da nota técnica 137, que o potencial hidráulico do sítio em que se encontra a PCH telegráfico está corretamente dimensionado, não havendo o que se falar em revisão do enquadramento com uma pequena central hidrelétrica. Em 14 de março de 2016, mediante sorteio público, o processo foi distribuído ao relatório. A procuradoria foi consultada em 2015 sobre esse caso da PCH telegráfica. A procuradoria avaliou que a ANEL pode, sim, revisitar a autorga para avaliar se o empreendimento possui capacidade acima do permitido para enquadramento do PCH, sem que isso implique ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé contratual. A própria Resolução Normativa 652, vigia a época, estabelecia que as áreas de fiscalização da ANEL poderão, a qualquer tempo, verificar as informações prestadas, solicitar relatórios complementares e, caso seja identificada a falsidade ou inconsistência, indicar a revisão do enquadramento com o PCH e das demais condições resultantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Então, havia uma instrução aqui que indicava que a PCH telegráfica possui uma capacidade instalada ligeiramente maior do que 30 MB. Todavia, a procuradoria entendeu que deveria ser feita, que essa informação deveria ser confirmada pelas áreas técnicas da ANEL, que parece que foi feita, segundo o relatado. Trata-se de questão levantada originalmente pela equipe de fiscalização da AGR-MT sobre o correto enquadramento da PCH telegráfica, cadastrada sob o Código Único de Empreendimento de Geração, PCH-PH-MT 028820, dígito 9.01, autogada sob a região de produção de energia elétrica independente, às empresas Margem Energia S.A., Linear Participações e Incorporação Limitada e MCA Energia e Barragem Limitada, todas integrantes do consórcio Juroena, por meio da resolução 725, de 18 de dezembro de 2002, com 30 MB de potência instalada, localizada no município de Campos, de Júlio e Sapezal, estado do Mato Grosso. A empresa alegou à época, para a equipe de fiscalização da AGR-MT, que os equipamentos foram negociados e comprados de acordo com a potência otorgada pela ANEL, mas que os fabricantes chegaram a uma potência ligeiramente maior que a contratada durante o processo de fabricação do conjunto e que essa situação foi refletida nos dados das placas das turbinas e geradores. Posteriormente, corroborando com essa alegação, uma empresa juntou aos altos relatórios técnicos da Hacker Industrial, fabricante das turbinas da PCH telegráfica, onde consta expressamente que essa sobrepotência visa a garantir a segurança e integridade física dos equipamentos, tendo em vista a peculiaridade dos índices polio-métricos da região onde a usina foi instalada. A telegráfica também ressaltou que, como o PCH telegráfico é uma usina a fio d'água, está mais sujeita a flutuações bruscas do nível de reservatório, que pode levar a conjuntos geradores e operar em zonas indesejáveis. Conforme já mencionado anteriormente, tais questões estão sendo tratadas pela SFG em processo punitivo específico, que averigou a não conformidade apontada pela AGR-MT no relatório de fiscalização 004-2012, parte integrante do termo de notificação 04, de 11 de maio de 2012, ainda em fase de discussão naquela superintendência de fiscalização. Concomitantemente, a SFG submeteu o assunto à SCG, mediante a apresentação de questões análogas, versando-os tanto sobre os testes de capacidade de geração apresentado pela telegráfica, em cumprimento das posições da resolução 420-2010, vigente à época da realização do primeiro ensaio, como também sobre o indicativo de histórico de geração da usina fornecida pela CCE, em que se observa a PCH telegráfica ultrapassar a potência de 30 MHz. Tais questões motivaram a cobertura do presente processo administrativo, que foi submetido pela SCG telegráfica, a telegráfica por meio do ofício 964, em 16 de junho de 2014. Em resposta, a telegráfica alegou que o referido ensaio tem sido realizado utilizando-se queda maior que a de referência, e, portanto, haveria necessidade de realizar um segundo ensaio de determinação de potência instalada dentro das condições nominais de empreendimento, não tendo a ANEL feito nenhuma objeção. Em relação ao registro de injeção na rede acima de 30 MHz, a telegráfica esclareceu que inúmeras unidades geradoras do Parque Nacional têm capacidade de geração acima do seu valor de placa, não significando com isso que tenha sido ultrapassado o potencial otorgado. E, ainda que isso, ocorre porque os fabricantes de turbinos geradores projetam suas máquinas para uma potência acima da nominal, garantida contratualmente, evitando-se a incidência de pesadas multas pelo eventual não atendimento aos valores garantidos. Além disso, os resultados de segundo ensaio para a comprovação da potência instalada e potência líquida da PCH telegráfica, realizada em 13 de agosto de 2014, constante relatório 25, de 9 de 10 de 2014, indicam que, diferentemente do primeiro ensaio realizado, após as correções de fator de potência e queda líquida da usina, para os parâmetros nominais, a capacidade instalada da PCH atinge 29,7 MHz, inferior, portanto, à potência de 30 MHz. Instada a manifestar-se contra o assunto, a Procuradoria, por meio do parecer 217 e do parecer 273, discorreu exaustivamente sobre os preceitos legais envolvidos na questão e concluiu pela revisão do enquadramento da usina em tela como PCH, caso fosse comprovado a geração acima dos 30 legotes, conforme já destacado anteriormente. A SFG compartilha dessa opinião. Sobre o resultado dos testes apresentados pela telegráfica, a SFG registrou junto à SCG que ao avaliar a descrição das condições de realização tanto no primeiro quanto no segundo ensaio, que em ambos os casos, os ensaios foram realizados a partir de quedas menores do que é de referência, no caso ao contrato que havia sido informado anteriormente pelo entendedor, ademais, a queda utilizada no segundo ensaio, 18,92 m, foi superior à queda do PNSAio, 18,84 m, ou seja, esse parâmetro queda isoladamente não justifica o fato de se ter obtido uma potência menor no segundo ensaio em relação ao primeiro ensaio, lembrando que a queda nominal de referência é de 18,96 m. A SFG ressaltou ainda no seu relatório do segundo ensaio que não consta informações referentes à abertura do distribuidor do ângulo de ataque das pares Kaplan, parâmetros que podem limitar a potência da turbina. Tais preocupações foram objeto de manifestação complementar da telegráfica por meio do ofício TE-038, que esclareceu que o segundo ensaio de desempenho obedeceu a resolução 583-2013, respeitando as regras de regulamentação conforme estabelecido no seu anexo 1. corroborando com isso, em sua nota técnica, a SFG ressalva que, apesar de ambos os ensaios não terem sido realizados nas condições nominais da central geradora, isso não representa descumprimento da regulamentação, haja visto ser permitido tanto pela 2.420 como pela resolução 583, que a sucedeu, à transposição de resultados à queda líquida nominal da usina. Assim, conclui que a interessada efetuou adequadamente nas duas situações a correção das medições de geração nas condições nominais da PCH telegráfica. A SCG registra ainda que os dados de geração de usina informados pela CCE não são os instrumentos adequados para a aflição da potência instalada desse empreendimento, mas sim os ensaios de desempenho validados pela SFG. Informa ainda que o aproveitamento óptimo do sítio da PCH telegráfica foi objeto de análise pela ANEL em algumas oportunidades, tanto na época da aprovação dos respectivos estudos de inventário quanto da aprovação do seu projeto básico e do projeto consolidado. Lembrou também que em 2006, motivada por determinação da diretoria colegiada, a extinta SGH constituiu comissão técnica para avaliar da potência instalada da usina e em sua análise aquela área técnica realizou a simulação energética do aproveitamento para os diferentes valores de potência instalada de 25 a 32 megawatts e valeu-se dos critérios de análise estimulando como o PCH e como o HRE e assim concluiu. Para as potências inferiores a 25 megawatts a vazão do engolimento máximo é superior à vazão com permanência mínima e para a potência acima de 30 megawatts praticamente não há água disponível. Dessa forma, a potência instalada de 30 megawatts está de acordo com o aproveitamento ótimo estando compatível com as características hídricas de um rio bem regularizado. Diante disso, ao ver da SG o potencial hidráulico do sítio em que se encontra a PCH telegráfica está corretamente mencionado tanto pela comprovação pela extinta SGH da adequabilidade ao aproveitamento ótimo da potência instalada como pelo resultado dos ensaios de desempenho realizados pelo agente nas diretrizes de acordo com a 583 não havendo que se falar em revisão do enquadramento como pequena central hidrelétrica. Diante do esboço considerando a recomendação favorável emanada da SGH na nota técnica 137 de 7 de março de 2016 e do parecer referencial 196 da Procuradoria entendo que deve ser acatado o pedido para que seja mantida a potência instalada da usina telegráfica em 30 megóte por conseguindo o seu enquadramento com o PCH. Faz-se necessário também reconhecer aqui que a decisão encaminhada neste processo prejudica o processo punitivo de 48.500.000.566 de 2014 e de 31 tendo em conta que o comando do artigo 52 da lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 no mesmo sentido dispõe o artigo 14 da resolução normativa 273 de 10 de janeiro de 2007 que disciplina o processo administrativo na ANEL. Em razão da menção dos autos do existente de outras usinas em situações análogas a PCH telegráfica entende o necessário que esses casos sejam avaliados a partir das premissas aqui indicadas a saber comprovação da adequabilidade ao aproveitamento ótimo da potência instalada e dos resultados dos ensaios de desempenho. Diante do exposto considerando que conja no processo 42.500 004552 barra 2002 diz 45 voto por manter em 30 megote a potência instalada da PCH telegráfica autorregada telegráfica na GSA localizada no município de Campos de Júlio e Sapezal estado de Mato Grosso declarar extinto o processo 42.500 566 barra 2014 diz 31 conforme artigo 5.2 da lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 e do artigo 14 da resolução normativa 273 2007 em face da perda do objeto é o voto. Em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por manter em 30 mil quilowatts a potência instalada a PCH telegráfica otorgada a telegráfica energia SA localizada nos municípios de Campos de Júlio e Sapezal estado do Mato Grosso e declarar extinto o processo 48.500 0.000 566 de 2014 31 conforme artigo 52 da lei 9784 de 99 e o artigo 14 da resolução normativa 273 de 2007 em face da perda de objeto próximo item do Mato Grosso